Vamos ver quem mais vai entrar aí. E estão conseguindo ler em casa? Miguel, está lendo histórias em casa, o livrinho? Sim. Agora você tirou você da tela. Isso. Agora eu consigo te ver. É que eu estou arrumando minha câmera nova. Ah, câmera nova, que legal. Que meu pai comprou. Que legal, que bom. Fala, Cora. Olha aqui, Marcia. Ah, que lindo. Você fez atividade de caligrafia. Que ótimo, Cora. Muito bom. Oi, Georgia. O prof, posso mostrar a minha também? Ah, pode. Vamos ver se a gente consegue ver de longe. Que legal, Maia. Isso, está usando a linha do meio, né? Para fazer as letrinhas menores, né? E prof, eu posso mostrar também? Pode. Um beijo, tá? Muito bem, Maia. Deixa eu ver, Manu, o seu. Um pouquinho para trás, Manu. Espera aí. Oi, Davi. Oi, Davi. Deixa eu ver, Manu. O seu que eu não vi. Oi, Caléo. Pegou o livrinho de português, Caléo. Oi, Francis. Oi. Tudo bom? Não, qual é a página? Só um pouquinho. Vai para que todo mundo vai entrar primeiro, tá? A gente vai ver. Isabela. Antes de pegar a página, não. Não. O que foi, Davi? Qual é a página que eu acabei de chegar? Tá. Eu já vou falar, tá? Só pega o livro, deixa aí contigo, que a gente já vai abrir na página, tá bom? Peraí, eu não cheguei atrasado. Não, não chegou atrasado. As pessoas estão entrando ainda, tá? Não está atrasado, não. Só colocar mais um. Isso. Então, quem é que ia mostrar a atividade no caderno de dia que eu pedi para ver? Manu, eu não consegui ver o seu, querida. Estava muito perto. Deixa eu ver. Um pouquinho para trás. Ficar no foco. Mais um pouquinho. Isso. Está ficando bem legal, hein? Está usando as linhas do meio, as pequenininhas, né? Para fazer as letras menores, né? As mais baixinhas. Legal. Muito bem. A Georgia também fez, Georgia, a caligrafia? É que, explica de novo, que eu não estava aqui, eu acabei de entrar. Ah, não. É que eles estão pedindo para mostrar o caderno de caligrafia, como é que está ficando a letra. No caderno de caligrafia, daí eu estava olhando. Fiz. Fiz? Legal. Davi também fez? Deixa eu ver. Legal, Georgia. Isso. A linha mais estreitinha para as letras menores. E aí as outras letras precisam subir, né? O P, o Q, o G, tem que descer na linha. O Z. O Z só quando for cursivo, daí ele desce. Davi também está conseguindo fazer, Davi? A caligrafia? Luque, eu quero te falar uma coisa. Sabia. Eu consegui. Só deixa o Davi terminar, tá, Miguel? Só um pouquinho, deixa o Davi terminar. Fala, Davi. Sim, eu consegui fazer. Conseguiu? Depois eu prof... Ah, deixa eu ver, Davi. Deixa eu ver. Um pouquinho para trás. Um pouquinho para trás, isso. Ah, eu vi. Que lindo, Davi. Tá ficando bem legal. Muito bem. Legal, Davi. Vamos continuar exercitando, tá? Eu vou pedir essa semana para vocês escreverem uma história no caderno de caligrafia. para a gente treinar um pouquinho mais a letra, tá? Para que quando nós voltarmos, vocês já estão craques nas letras que sobem e descem, e aí a gente pode passar para a letra cursiva, tá bom? Lembram? Lembram da proposta lá que eu pedi para vocês escreverem? E aí, durante os nossos encontros de português, eu vou pedir para algumas pessoas... Só um pouquinho, Miguel. Vou pedir para algumas pessoas irem lendo as suas histórias. Não vai ler todo mundo no mesmo dia, mas durante a semana, cada um pode... Algumas pessoas poderão ir lendo durante a semana, tá bom? Então, não esqueçam, tem o fim de semana para a semana que vem, vocês poderão escrever uma história no caderno de caligrafia, tá? Pode ser uma história ou uma pesquisa que vocês fizeram. Eu já fiz uma história, tem que fazer outra, então? Isso, vai fazendo, tá? Quanto mais você fizer, melhor vai ficando a letra, tá? Por falar nisso, Isabela, hoje você ia ler o seu poema, né? Que combinamos ontem. Sim. Então, nós vamos começar a aula de hoje, ouvindo o poema da Isabela. As outras pessoas todas leram, né? Só faltava a Isabela, eu acho. Vamos ver então o da Isabela. Pode ler por mais, Isabela? Sim. Cachorro. O cachorro tem pata, a vaca tem. O cachorro tem dente, o caderno não tem. O cachorro tem vida e a planta também. Agora a segunda. Tá bom. O panda tem pelo e o espante não tem. O panda mora na floresta e o macaco também. Ah, que lindo! Adorei, ficou muito legal. Parabéns. Obrigada. Gostaram, gente? Gostaram? Bonito, né? Isso. A Isabela veio, ficou muito legal. Muito bem, Isabela, só faltava você ler. Eu falei hoje para o professor Felipe que nós estávamos trabalhando essa letra da música. Talvez na segunda-feira ele trabalhe com vocês ou não, tá? Eu só falei para ele que nós estávamos trabalhando com canções. E aí tinha essa música que eu mandei no karaokê para vocês ouvirem. Vocês conseguiram ouvir no karaokê? A prof mandou no videoaula. Tem alguém que não está assistindo as videoaulas que a prof manda na semana? Assistiu, Isabela? Sim. A Jorge assistiu a videoaula, Jorge? Não sei. Sim. Tá. Assistiu, Roger? A prof mandou e conseguiu cantar a música do karaokê? Não assistiu? Nem sei o que é. A prof mandou a videoaula para vocês verem no celular. Eu explicando as atividades. Eu vou sempre lá na escola gravar a aula para mandar para vocês. Sim. É bom vocês... Eu não tenho muito aulas. É bom ver, tá, Manu? Porque na videoaula a professora sempre manda outras atividades, mostra no projetor algumas coisas para complementar a aula. A prof mandou duas vezes até para vocês conseguirem gravar essa música aí mesmo, Cora. Oi, Cora. Eu assisti as aulas, mas eu não lembro desse vídeo do karaokê. Não lembra que a música dos animais, não lembra? Se eu fosse? Esse aqui, Cora. Eu vi, eu vi, eu vi. A prof mandou duas vezes até para vocês conseguirem gravar essa música aí mesmo, Cora. Isso. Tem essa das estações também, a prof mandou. Ah, e na semana passada... Eu acho que eu vi, eu acho que eu vi. Ah, poxa, eu acho que eu vi. É importante vocês assistirem, tá? Principalmente da semana que vem, a prof foi quarta de manhã lá na escola fazer a gravação. Tem uma história bem legal, que eu gravei num local que vocês gostam muito disso. Eu gostei. Ah, já viram? Foi hoje de manhã, já assistiram? Não, esse não. Ah, tá. E o Caiu na Rede, vocês ouviram a história do Siri? Não? Tá, tá perguntando. Roger, você viu a história do Siri? Caiu na Rede? Não. Não? Então, depois você vê por semana. Eu despego. Tá? E também, às vezes, a prof... A sugestão de algum filme para vocês assistirem quando tiverem tempo. Tá bom? Foram vários filmes, já que a prof indicou tudo na videoaula. Daí vocês só vão saber disso lá quando assistirem a videoaula, tá? Olha só. Então, a Isabela já leu a poesia que faltava. Nós vamos lá para a página 51 do nosso livro. que vocês tinham que colar as figuras das aves, fazer uma mistura para criar outras aves esquisitas. Estão lembrados? Acharam a página 51 do livro de português? Eu já estava. Tá. Que ótimo, Davi. Amor, você não disse que era para você fazer um para a pessoa, um para você mesmo? Como assim? Não disse? Não entendi. Ah, isso, isso. Podia pegar aquelas figurinhas que sobraram e criar outros. Podia colar na agenda ou no seu quarto. Você fez? Ah, que legal. Papa Rio. É 51. É 51? É 51, isso. Ah, na mão. Que legal, Clara, ficou? Maribu. O quê? O Pronto. Oi, Miguel. O Pronto. Eu falei no caderno de Marca. Marca, de que livro? Por que? Doce, 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 doce. Eu falei as figurinhas do caderno de português e a gente fez o livro de português. Não, não tem problema se você colou as outras que sobraram no caderno, tá? Eu colei. Tá. Olha o professor aqui. Então, vamos lá? Todo mundo conseguiu abrir? Página 51. 50? É, e um. Lá onde tinha as... Ah, tá, entendi, entendi, entendi. Nós vamos ler o número 2, porque ficou pra vocês terminarem, né? O número 2, criar outros nomes de animais esquisitos. Não precisavam ser aves. Tá? Todo mundo abriu já? Deixa eu colocar a página aqui. Não, eu já fiz. Tá, nós vamos ler agora, tá bom? Ok. Só que eu vou ficar aqui. Eu já fiz. Vamos ver. Deixa eu só colocar todo mundo aqui na tela, pra mim conseguir olhar todo mundo. Vai ficar mais fácil. Bom, tá melhor agora. Então, pessoal, ó. Agora você vai criar outros nomes de animais esquisitos. Use a sua criatividade. Vamos ver? Ô, Roger, que animal você criou, Roger? O número 2, fala um pra gente. Tacaquito e papabu. Papabu? E ali embaixo, Roger, no número 2. A última atividade. Ah, tá. Agora, não, na outra que eu fiz isso. Aqui eu... Sim, essa eu lembro, é que algumas pessoas... Turu, Turuz, Peridio, Canagaio, Mari, Aves. Mais algum? Não. Os quatro são esses. Tá. E aqui embaixo, eu ouvii... Tacaquito, papabu. Legal, Roger. Muito bom. Cora, o que você escreveu? Eu escrevi... Papatrus, cavabu, croga, on, va... Eu tenho uma dúvida. É que eu queria escrever o nome do seu animal criativo, mas eu não sei só as minhas coisas. Só um pouquinho, tá, Davi? Só um pouquinho. Coratu. Não. Coratu. Coratu. On, pi. Entendi. Coratu é uma mistura de cobra com tatu? Coratu? Não, é ca-ra-tu. Coratu. O que é caratu? Ah, caratu. É. Ficou bem esquisito, né, Cora? Ah, cavalo com... Cavalo com rato. Cavalo com rato? Acho que se fosse desenhar ia ficar bem estranho, né? Davi, qual é a sua dúvida? Fala pra prof. Se pode fazer um animal que não seja pássaro, e a segunda é se pode juntar vários animais. Tipo, não só dois, mas vários. Pode. Pode. Depois quero ver você ler esses nomes. Poderia ir ali mesmo. Ah, ele já fez um nome bem esquisito. Já fez, Davi? Então, lê pra nós. Eu ainda não fiz aqui. Quando você disse que podia fazer no outro dia, e daí eu esqueci qual era o dia, e daí... E daí agora que a gente tá fazendo aula, e daí eu vou fazer hoje. Tá bom, então não esquece, tá? Lucas, pode ler pra gente, Lucas. A primeira, a segunda ou a terceira? A primeira, a segunda ou a terceira? Não, é a última, tá? Número 2, da página 51. Aquela que você poderia usar outros animais. Gatomelo, porco-cava, formicão. Ô, formicão, porco-cava. Ia ficar bem esquisito desenhar esses bichos, né, Lucas? Ítalo, o que você fez? Botoelho, pandoelho e cobranha e tuba-orca. Tuba-orca? Que legal, fez com as animais da água. Bem legal, Ítalo. Isabela. O meu é o velho mais gato, igual a coelho. Cavalo mais macaco, é igual a cavaco. Burro mais perigilho, igual a coro. Burro é. Legal, muito legal. Você, Manu? Cavais, cavais, palo, palo, roga, roga. Ca-io-to. Cachoto. Cachoto? Cachoto é uma estuda de quê? Cachorro com... Gato. Cachorro com gato. Ah, legal. Muito bom. Legal. Ô, Noah, você. Depois a Maria Luísa, tá? Maria, mas vai ter que tirar a máscara para falar, tá? Para a gente te ouvir, tá bom? Se for possível. Noah, depois a Maria Luísa. Elefante com periquito, igual a elequito. Periquito. Mais algum, Noah? Só fiz um, Noah. Tinha três linhas ali para você fazer outros. Depois cria outros, tá? Depois pensa em outros para você fazer. Vamos lá, Maria Luísa. Você? Maria. Tá desligado o microfone, Maria. Não tô te ouvindo, Maria Luísa. Dá uma ajeitada aí. Aqui. Aqui. Vente rio. Gachorro. Gachorro. Ze... E... C... A... 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 V... Z... C... 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 Ave... Avebo. Avebo? Avebo. E... Rinofante. Rinofante? Legal. Muito bom. Vamos ver. Quem não leu e gostaria de ler. Georgia, gostaria de ler o seu? Sim. Depois a Isadora. Ovelha com... Eu não tô lembrada. Ovelha com... Ovelha com cachorro, será? Não sei. Devia ter pedido pra vocês desenharem esses animais, iam ficar bem esquisitos, hein? Vamos ver, Luísa Dora. Você. Miguel, depois é você, tá? Isso. Boi mais elefante, bofante. Gato mais cavalo, gavalo, cobra mais lagarto, cogarto, hipopótamo mais bezerro e pozerro. Girafa mais devolvado, girapótamo. Ah, que legal, Luísa Dora. Muito legal. Miguel, conhece os? O meu é... Gato, cachorro com gato. Sim. Pa... Pa... Reto. Passa... Reto. Passa... Passarinho com borboleta. Passarinho com borboleta. Legal. Muito legal. Alguém mais gostaria de ler? Eu, 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 eu. Maia, você. Pode ser eu depois. É, pode. Gafa. Maia. Girafa. 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 Rato mais girafa. Uhum. Legal, Isabel. Maia. Rafante. 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 Rato mais elefante. Croco... O que mais? Crocoara... A... Ara... Crocodilo. Mais... Crocodilo. Que legal, Maia. Muito legal. Quem é que pediu pra ler? Eu, o Davi. Pode ler, Davi, querido. Pode ler pra gente. Peraí. An-ser-a-rex-i-ste-go-pi-te-mo-sa-ve-lo-bra-qui-pino-gig-anto-lo. Nossa, Davi, você quebrou o recorde, hein? Vai pro livro dos Guinness. Que animal. É... Ficou muito grande. E agora você lembra a mistura que você fez? O quê? Você lembra a mistura que você fez dos animais? Lembro, porque eu só fiz animal pré-histórico. Eu só fiz animal que eu sei o nome. Que legal, Davi. Parabéns. Muito criativo. Muito bem. É. Depois, se vocês quiserem, vocês poderão criar outros, tá? Gente, a Julieta ou a Alice gostariam de ler, meninas? Só faltou vocês. Posso ler? Pode. Pirigato, eu fiz. Pirigato. Piriquito com? Gato. Gato. Mais algum, Alice? Mais vários eu fiz. Tá, pode ler pra gente. Então, depois a Julieta, tá? Eu fiz piripato. Piripato. O que mais? Fala um diferente. Aquele da tartaruga lá. Turpare também. Turpare? Essa é uma mistura de quê? Tucano ou tubarão? É. Eu posso falar outro pro? Pode. Quem é? A Alice pode, Alice. Tubaré. Tubaré? É. Tubarão com jacaré? Sim. Muito bom, gente. Vocês foram muito criativos nessa atividade. Legal. Agora, eu vou pedir pra vocês, então, passar pra página... Tá fazendo, Caléo. Tá fazendo, Caléo. Tá. Vamos ver se dá tempo pra você ler, tá, Caléo? Senão a gente lê outra hora. Combinado? Eu queria que vocês passassem pra página 52. Tem um trava-língua ali. Já que a gente tá falando sobre esses animais bem esquisitos, vamos aproveitar pra ler esse trava-línguas, da página 52. De olho no texto. Acharam? Tá. Então, ó. Eu vou ler pra vocês. Depois eu vou ler uma vez. E depois eu vou pedir pra algumas pessoas lerem, tá? Então, presta atenção na leitura. Combinado? Maia, põe o dedinho ali no livro pra não se perder, tá? Porque senão o livro acaba abrindo e aí você se perde na leitura. A Manu também. Isso. Maria Luíza tá acompanhando? Isso. O Caléo também, tá? Caléo. Caléo e o Roger. Podemos ler? Você gosta de qual é a página? Você gosta de qual é a página? É só mudar de página. 52? É. Ah, tá. Deu? Vamos lá, então. Olha só. Você... Isso. Roger, só um pouquinho que a prof vai ler, tá? Eu vou pedir pra vocês lerem embaixo o trava-língua. Você gosta de brincar de trava-línguas? Sabia que existe uma canção que se chama trava-línguas? Vamos descobrir por que tem esse título. Aqui tem um áudio, mas eu não consigo colocar aqui no computador pra vocês ouvirem, tá? Depois, lá no vídeo-aula, eu mando pra vocês. Trava-língua. Eu vou ler uma vez, pra vocês se acostumarem com as palavras, e depois vamos ver quem vai conseguir ler corretamente as outras. Vamos ver. Trava-língua. É do grupo Tique... Tiqueque. Cabassa, cabeça, cobiça, cabrocha, com bruxa. Olha o trava-língua. Batata, pateta, bonita, patota, batuta. Eita, nossa língua! Na sala, no selo, no sino, no sono, no susto. Olha o soluço. Trapassa, tropeça, tropica, pra troca, tripula. Eu já tô confuso. Trava, trevo, driblo, dobro, truco. Jafé, Gessé, Gizé, José, João. Mala, mela, minha, mola, mula. Saca, zeca, chica, soca, chão. Confuso? Profe. Oi. Fala, Roger. É na página 52. Só vou fazer mais um, Profe. Profe, Roze. É na página 52. Era a próxima página. Era a próxima página. Vamos mudar de página. 52. Pronunciaram as palavras, pessoal? Vamos ler pra ver quem vai conseguir? Deu? Conseguiu, Georgia? Lê as palavras? Vamos ver, ó. Eu vou chamar, mais ou menos? Então, vamos lá. Quer que eu leia mais uma vez ou vamos tentar? Vamos tentar juntos? Não, leia mais uma vez. Eu vou ler mais uma vez, ó. Acompanha com o dedo, depois eu vou se pronunciar, tá bom? A manu, tá acompanhando? A Maia também? Isso, põe o dedinho pra não se perder, tá? Vamos ver. Cabaça, cabeça, cabeça, cobiça. Ó, vamos fazer assim, ó. Eu falo a palavra e vocês... Ah, tá. Não vai dar pra repetir que daí todo mundo tem que abrir o microfone. Eu vou falando as palavras só, tá? Depois vocês leem. Cabaça, cabeça, cobiça. Cabrocha, cabrocha, com bruxa. Olha o trava-língua. Batata, pateta, botina, patota, batuta. Eita, nossa língua! Na sala, no selo, no sino, no sono, no susto. Olha o soluço. Trapaça, tropeça, tropica, pra troca. Tripula. Eu já tô confuso. Trava, trevo, driblo, dobro, truco. Jafé, Jessé, Gizé, José, João. Mala, mela, minha, mola, mula. Saca, zeca, chica, soca, chão. Ok? Vamos ver, então. Vou pedir para que Maia... Leia a primeira linha, Maia. Maia Almeida. A primeira linha lá, ó. Cabaça, cabeça. Vamos lá. Você lê duas palavras. Ok. Cabeça, ca... Bé. Cabeça, né? Cabaça, né? Cabeça. Noa, lê as outras duas. As outras duas? Depois... Você tem que ficar com o dedinho... Isso. Só um pouquinho, Noa. Vocês tem que ficar com o dedinho próximo para não se perderem, tá? Senão a gente perde o ritmo da leitura. Vamos lá, Noa. Cabeça, cabrocha... E a última? Com bruxa. Isso. Cobiça, cabrocha com bruxa. Fala bem rápido, Noa. Cobiça, cabrocha com bruxa. Cobiça, cabrocha com bruxa. Muito bom. Cora, a linha de baixo. Olha. Vamos lá, Cora. Olha. 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 Não achou, Cora? Achei. Olha o soluço. Trapassa, tropeça. Não, não, Cora. Não, Cora. Cora, só um pouquinho. É a segunda linha só, tá? A segunda linha. Cora, a segunda linha. Olha. Ah, tá. Olha o trava-língua. Muito bem, Cora. Não, Corinha. Só um pouquinho para os outros lerem, tá? Depois eu chamo, se dá tempo, eu peço para você ler outra linha, tá? Ô, Roger. Roger, você. Batata, pateta, bocina, patota, batuta. Muito bem. Pode repetir, Alice, essa linha para nós? Batata. Vamos lá, Alice. Batata, pateta. Pronto. E ali as duas. As outras, a linha, Alice, continua. Batata, batata, botinha, botina. Batata, batata, batata. Muito bem. Julieta, embaixo, de onde Alice leu? E tá nossa língua. Muito bem. Isabela, a primeira até o sino. Depois até o sino, Isabela. A próxima estrofe. Tá. Na sala, no selo, no sino. Muito bem. Maria Luísa, continua nessa linha? As outras duas? Não tá te ouvindo, Maria. Tem que abrir o microfone. Tá. Deu, Maria? A gente fica com o dedinho em cima para não se perder, tá? Se não dá uma... Oi, o microfone. Oi. O prof. Oi. Espera. Tá ligado, Pedro. O prof. Fala, Maria. É embaixo que a Isabela leu? Isso. É na mesma linha da Isabela. Na sala, no sino e no sino. Vamos lá. Olha o soluço. Tá. Faltou ali, ó. No sono, no susto. Olha o soluço. Caléu. A próxima linha, Caléu. Depois do soluço. Trapassa. Achou, Caléu? Trapassa, tropeça, tropica, tra, troca, tripula. Ah, muito bem, Caléu. Noa, pode... Ô, Ítalo, pode repetir essa linha? Depois eu vou pedir para você, João. Trapassa, tropeça, tropica, tra, troca, tripula. Muito bem, Ítalo. Não errou nada. E o João? Quem é João? Ah, desculpa, desculpa, João. Ah, é o Lucas, Lucas, por favor. Eu já estou com fio. É que aparece o nome do pai no vídeo, daí eu chamo pelo nome do pai, desculpa, João. Lucas, lá no Trapassa, Lucas. Trapassa, tropeça, tropica, troca, tro, para, troca, tripula. Muito bem, Lucas, para, troca, tripula. Agora vamos ver a Manu, a primeira linha, a de baixo, Manu. Eu? Está desligado o microfone, Manu. Eu já estou confusa. Confuso, muito bem. Vamos ver agora, quem não leu? Geórgia. É. Geórgia, primeira linha, da última estrofe. Trava, trevo, triplo, triplo, dobro, truco. Isso, trava, trevo, driblo, dobro, truco. Vamos ver quem vai conseguir repetir essa linha. Dora, já leu? Então, pode ler, Zadora, repete essa linha para a gente. Com T e com D. Vamos lá, trava. Trava, trevo, tribo, dobro, truco. Legal, muito bom. Quem não leu? Miguel? Pode ler, Miguel? Sim. Então, vamos lá. Já, um pouquinho, Miguel. Eu vou ler para você ouvir, tá? Tem uma cinta letra E, ó. Já, fé, sé, gizé, josé, joão. Vamos lá. Já, fé, josé, 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 josé. Ih, joão. Quase acertou, hein? Deu um nó na língua, né, Miguel? Sim. É difícil de falar. É, por isso tem que treinar. Treina que você consegue, tá bom? Roger, lê essa linha para nós. Roger, vamos ver se você vai conseguir. Jafé, josé, 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 josé e joão. Jafé, josé, 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 joão, malá, tela, minha, mola, mula, saca, veca, chica, soca, chão. Muito bem, Roger. Leu rápido. Legal. Alguém eu não chamei ainda? Alguém não leu? Todo mundo leu um pouquinho, né? Então, ó. A ideia do trava-língua é uma brincadeira. É a gente falar rápido. Tá? E aí, conseguir pronunciar a letra, a letra e falar rapidinho sem errar. Essa é a brincadeira do trava-língua. Depois, no fim de semana, vocês poderão treinar e aí falar sem parar. Tá bom, Lucas? Tá bom, Noah? Tá bem, Davi? Sim. Você vai falando sem errar. É, vão treinando, daí falam rapidinho. Tá? Pra ir treinar. Vamos ver a página do lado, então. Ó, número dois. O trava-língua é uma brincadeira verbal em que se repete palavras parecidas e sons insistentes. Isso provoca muitas dificuldades para quem o recita. O que que tá falando aqui? Que trava-língua tem palavras que se repete e o som é parecido, né? O som persiste em algumas palavras e aí fica difícil para quem fala. Tá? Se tentar falar depressa, corre o risco de enrolar a língua. Nas duas primeiras estrofes, sublinhe os versos que funcionam como verdadeiros travas-língua. Olhem lá a primeira estrofe. Cabaça, cabeça, cobiça, cabrocha com bruxa. Olha a trava-língua. Batata, pateta, botina, patota e batuta. Eta, nossa língua. Quais são as duas linhas que tem o trava-língua? Que aparecem as palavras? Ítalo, qual é o grupo de palavras que formam o trava-língua? O C e o B? É a primeira... Isso, muito bem. A primeira linha, então vocês podem circular, pegar o lápis ali e circular essa linha. Cabaça, cabeça, cobiça, cabrocha com bruxa. Tá, Manu? Pega o lápis para fazer, Manu. Trofe. Oi? Você tem que circular tudo junto ou... Um, dois, três, quatro... Tudo junto. Pode circular tudo junto. É a frase, tá? Tá bom. Ele tá pedindo pra circular o verso. Cada frase ali é um verso, né? A gente já falou sobre isso. Na poesia e na música, cada frase significa um verso. Então, esse é o primeiro verso. Ô, 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 noa, qual é a segunda, qual é a linha que tem o trava-língua nessa estrofe? A outra linha. A outra linha. S e T. Tá, mas qual é a palavra? Sala trapasta. Não, aqui, noa, na primeira estrofe, ainda tem outra linha que tem palavras de trava-língua. Tá? A outra língua. É, batata. Batata. Não, não. Não tem outra linha. Batata. O que mais, Isabela? Batata. 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 Botina. Batota. Batuta. Batata. Isso, batota e batuta. Então, essa é o outro conjunto de palavras de trava-língua. Pode circular essas também, tá? Então, a primeira linha e a terceira linha. Todo mundo circulou? Todo mundo circulou? Ok. Me perdi. Georgia, a gente tinha que circular o verso onde apareciam as palavras, tá? Então, a primeira, o primeiro grupo de palavras, cabaça, cabeça, cobiça, cabrocha com bruxo. Circulou? Isso. Depois tá assim, olha o trava-língua. Daí vem o trava-língua. Batata, pateta, botina, patota e batuta. Era pra circular essas, tá? Batata até batuta. A linha toda. Entendeu, Alice? Entendeu, Julieta? Sim! Legal. Todo mundo junto? Todo mundo fez? Podemos passar pra próxima? E na outra... Eu não tô entendendo, pode aqui, tipo, circular a primeira linha? Como assim? É passar um traço em volta, Davi. Pegar o lápis e fazer um... Circular toda essa linha aqui. Sublinhar, tá? Pronto. A gente ainda tava na parte. A gente ainda tava na página 53. Então, eu fiz a Dora. Dora, só um pouquinho que o Davi tá perguntando. Circular toda a linha, Davi, é passar um traço em volta da linha toda ali. Você pode ou passar um traço embaixo ou então circula. Ó, deixa eu te mostrar. Você faz... Passa um tracinho assim, ó. Tá vendo? Eu não tô vendo o quadro aqui. A minha tela tá meio que... Tudo quadrado, sei lá. Não deu pra ver. Não deu pra ver? Circular, gente. Ó, a gente fez isso na sala. Pera aí, eu vou pegar o quadro. Ó, circular, você faz isso aqui em volta da linha. Tá bom? Sim. Aí, na outra palavra, onde começa a batata ali, a batata, você também circula essa linha, tá? Sim. Era pra circular as palavras difíceis da gente ler. Vamos lá. Na outra... No outro verso, na outra estrofe. Então, nós temos na sala, no selo, no sino, no sono, no susto. Olha o soluço. Pra passa, tropeça, tropica, pra troca, tripula. Já tô confuso. Lucas, qual é a linha que a gente tem que circular? Quais são as palavras ali do trava-língua? Batata, poteta... Essa já foi. Agora, no segundo verso. Na segunda estrofe. Na sala, no selo, no sino. Nos. Nos. Isso. Muito bem, Lucas. Legal. Toda essa linha a gente circula, que ali estão as palavras do trava-língua. Entendeu, Georgia? Legal. Entendeu, Isadora? Legal. Profe, mas em que página a gente tá? Ó, Isadora, na mesma página, né, amiga? Na segunda estrofe, ó. Profe! Na sala, 52. Fechou o seu livro? Pronto. Página 52, tá? Achou? Isso. Profe. Fala, querida. Eu entendi uma trava-língua. Mala-mela minha mala-mula. Legal, Alice. Que rápida. É, hoje, Isadora, você entendeu agora? Já circulou, querida? Já circulou a palavra? Legal, Isa. Se tiver dúvida, pergunta de novo, tá? Só não deixa o livro fechar, tá bom? É, quem tá chamando? Fala, Isabela. É pra circula qual na segunda estrofe? Na sala, no selo, no sino, no sono, no susto. O Lucas acabou de ler. Toda a linha, tá? Essas são as palavras do trava-língua. Agora tem outro grupo de palavras, o último. O último dessa estrofe. Podemos fazer, Georgia? Quais são as palavras dessa estrofe? As outras? Omar, você é pra circular tudo? Todas as palavras, isso. Por linha, tá? A primeira linha toda. Agora vamos ver o que a Georgia vai nos falar. Trago. Trago. Não, é ainda na segunda estrofe, tá, Georgia? Trapaça. Trapaça. Trapaça, tropeça, 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 troca, troca, tripula. Tripula. Isso, então era mais essa linha. Trapassa, tropeça, trupica, troca e tripula. Todas essas também. Então, nós circulamos quatro linhas. Foi isso? A gente vai ter que circular. Todo mundo circulou quatro linhas. Não, não, não porque ele só pediu os dois primeiros. Ó, nas duas primeiras estrofes, tá? Mas, Isabela, se fosse para circular, aí teríamos que circular toda a estrofe, né, Isabela? Você fez um comentário certinho. Né? Porque ali todas elas são trava-línguas, né? Viu? Podemos passar para a próxima do quadro? Então, a gente não vai poder circular nenhuma, né? A última não precisa, tá? Porque a atividade falou ali, ó. Nas duas primeiras estrofes, sublinha os versos que funcionam como verdadeiros trava-língua. Só nas duas estrofes primeiras, tá? A última não precisava. Podemos passar para o quadro? Vamos ver. No quadro abaixo, marca o conflito, a letra inicial, mais repetidas nos versos. Todo mundo tá ouvindo? Alice? Vamos ver que horas tem, se a gente tá vendo do horário. Peraí. Opa! 14h38. É, a gente tá passando. Olha só. Eu vou pedir para vocês lerem depois essa atividade. O número 3, o 4, o 5 e o 6. A gente vai fazer juntos uma outra hora. Combinado? Mas vocês terão que ler esse trava-língua para aprender a falar as palavras bem rápido. Combinado? Vai ser o ensaio, tá bom? Depois você poderá escolher uma das estrofes e copiar no caderno de caligrafia. Tá? Para treinar a escrita dessas palavras, principalmente ali que tem bastante R. Trava, Trevo, Dribro, Dobro, Jafé, Gessé, Gizé. Aqui, essa linha ali são nomes de pessoas. Depois, Mala, Médula. Tá? Escolha uma estrofe. Escolha uma estrofe e copia no caderno de caligrafia. Combinado? Para treinar a escrita e a lei de estrutura. Fala, Roger. Aqui eu não consigo. Eu já entendi. Acabou? Acabou, pode falar a minha pergunta. Acabou? É, tem. Noa, pode perguntar. Eu não consigo falar a... Aquela do Jafé? Jafé? Gessé. Gizé. José e João. Pegou, Noa? Tá. Então, vai treinando, tá? Ali tem o acento no E, a letra fica forte, tá bom? A sílaba fica forte. E o que a gente faz com a página 53? Vai ser tarefa? Não. Não vai ser tarefa, nós vamos fazer juntos na semana que vem, tá bom? Mas vocês terão de tarefa copiar uma estrofe dessa no caderno de caligrafia, para treinar a escrita também. Combinado? Então, copia no caderno de caligrafia. Se quem quiser copiar tudo, melhora ainda, porque daí já vai ficar bem treinado. E aí, só fica exercitando a leitura, tá bom? E aí, na semana que vem, a gente termina essa página aqui, a gente faz juntos, tá bom? Porque vocês têm que buscar lá e eu vou orientando vocês. Tem que buscar informação no texto, tá bom? Então, gente, ó, bom fim de semana para vocês. Daqui a pouco vocês terão aula de artes. Tchau! Foi muito legal essa semana. Tchau! Bom fim de semana. Tchau! Tchau! Bom dia! Tchau! Tchau, prof! Fala, Alice! Tchau! Quem está chamando? Pode falar. Fala, Isabela. Isadora. Você sabia que só falta seis dias para o dia do meu aniversário? Uau, que legal, Isadora. Vamos cantar parabéns online daí para você. Tá bom? Que legal. Quando chegar próximo, você nos lembra, tá bom? Quando chegar o dia. Vamos cantar parabéns para ti. Pergunta, Isabela. Quer perguntar, João? Ah, Lucas. Não? Bom fim de semana, prof. Bom fim de semana, tchau. Para ti também, querido. Muito bom te ver. Fala, Kalel. Tchau, Kalel. Beijo. Eu ainda não terminei. Aí você termina, tá? Querido, semana que vem eu peço para você ler, tá bom? Um beijo. Sim. Beijo. Nota cinco para você também, tá bom? Você está se comportando bem legal. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.